Oba, mais um SBT e você está no ar, tudo jóia com você, com a sua família, tudo bem aí em casa. Eu espero que sim, mais uma semana abençoada, graças a Deus. Seja muito bem-vindo, estamos ao vivo, direto de São José do Rio Preto. E olha, o programa de hoje está muito bom, a gente vai te dar várias dicas a respeito de intercâmbio. Olha, tem muita gente que quer fazer intercâmbio, é um sonho e às vezes você para e pensa, mas eu não tenho dinheiro, Mira, para fazer intercâmbio, mas eu quero viajar, eu quero ficar na casa de alguém, na casa de alguma família. Então a gente vai te mostrar vários benefícios e olha, qual o melhor modelo para você, ok? Você pode mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp, que já está aparecendo aqui no vídeo, já pode deixar ele gravadinho aí no seu celular, pode mandar a sua pergunta para a gente, ok? Pode mandar também a sua sugestão de matéria no nosso Facebook, é isso mesmo. Alguma história interessante, a sua história de vida, por que não? A sua história do seu pet, por que não também? Você sabe que a gente aqui no SBT e você é apaixonado pelos animais, então você pode sim mandar alguma história interessante, que ela pode virar uma pauta aqui do nosso programa, porque SBT e você, e esse você é você que está em casa sempre, tá? E aproveite também para curtir a nossa página, para ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso programa. E olha, eu quero mandar um beijo especial hoje para todos os idosos que acompanham o SBT e você, porque hoje é o dia do idoso, é o dia da gente honrar as pessoas que sempre cuidam da gente, que tem histórias interessantes, que batalham tanto. Então olha, um super beijo muito carinhoso para todos os idosos, tá bom? Que a gente respeita muito de coração. Agora olha, vamos mudar de assunto, me responde uma coisa, você, você é um cara de sorte? Você já ganhou alguma coisa aí na sua vida? Olha, é muito gostosa a emoção que a gente sente quando a gente ganha um presente, quando a gente ganha um prêmio. E olha, o Bandeirante Supermercados completa 54 anos, é uma baita história. E em comemoração, realizou no último sábado, os sorteios da promoção de carrinho para carrão, olha que legal, na cidade de Birigui. O primeiro sorteio aconteceu na loja 1, que é a do centro, e a Tati foi até lá conferir, olha só que bacana. Promoção de carrinho para carrão e nós viemos até Birigui, dá uma olhada ali, ó. Tem uma galera, ali, tá vendo que é pequeno, um buco buco? É porque o sorteio já vai acontecer agora. Tá chegando a hora da sorte, e é bom lembrar uma coisa pra vocês. E aquele é o carrão. Bora acompanhar o sorteio. Muito bem, Flávio Zoli. Eita, Tati. Qual a sensação de estar no meio desse mundo aqui de cupom? Meu Deus, você sabe que eu fico mais nervoso do que as pessoas que estão aqui? Porque eu quero conhecer a cara do sortudo da sortuda. Gente, é cupom demais, né? Muito cupom. Deve ter uns 5 milhões de cupons aqui, já pensou? Você tá literalmente mergulhado aí com isso. Eu estou mergulhado nos cupons. Mas hoje eu vou torcer pra senhora, posso? E a senhora me dá uma voltinha, deixa eu dar uma voltinha no carro depois junto? Tranquila. Verdade? Eba, vou torcer pra senhora, então, boa sorte, viu? Dá mãozinha aqui pra mim de boa sorte. Quantos cupons tem lá? Isso, tem muito, muito. Tem bastante, gente? Paulo, explica pra gente. É sempre essa alegria toda que o sorteio no Bandeirantes? O Bandeirantes é sempre uma grande família. E como uma grande família, a gente é cheio de alegria e felicidade. E o bacana é que o Bandeirantes tem tradição. São três gerações de vocês, a família de vocês aqui no Bandeirantes. Isso, começou 54 anos atrás com o nosso avô, o nosso pai ainda continua com a gente e nós, eu e meu irmão, a gente segue essa tradição. Legal. E vocês gostam de partilhar, então, essa alegria com os consumidores aqui também? Com certeza, com os consumidores e também com os nossos colaboradores. Por isso, vai dar um carro lindo pro pessoal assim? Com certeza, não um, mas dois. Dois hoje, né? São dois hoje. Eita, beleza. E o pessoal pode esperar que mais pra frente tem outros sorteios ainda? Com certeza. Na sequência tem uma nova promoção, mas é surpresa ainda. Eita, quase tirei a promoção dele, mas ainda não. Ainda não, vai ser surpresa. Mas chega de conversa e vamos ao sorteio, Flávio. Vai entregar aqui, ó. Ó, ó, ó. Com licença. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Então, o ganhador da promoção de carrinho pra carrão do Bandeirantes Supermercados, o bem mais barato, aqui na loja 1, é o Paulo Aparecido Brás de Oliveira. Beleza. Paulo Aparecido Brás de Oliveira. Bem, como o ganhador não estava presente, no momento do sorteio, realizado na loja 1 do supermercado Bandeirantes, começou uma verdadeira força-tarefa para encontrar esse homem, gente. E olha que o Flávio já tinha falado com a mãe dele, o vizinho dele, o pastor dele, menos com ele. Bom, o tempo passou e não demorou muito. De repente, uma Paraty, não muito conservada, chegou no local. E era ele, o Paulo, o ganhador. Ele é o Paulo. Ele é o Paulo. Ele é o Paulo. Ele é o Paulo. É, peraí, vamos falar. Olha o Paulo. Olha o Paulo. Ele é o Paulo. Ele é o Paulo. Você não sabe se você dá risada, se você chora, o que você vai fazer, Paulo? Tá confuso? Não tô confuso ainda. Não sei o que eu faço. Tá acreditando? Tô acreditando que eu ganhei, porque eu coloquei a mão agora. Porque senão eu também não estaria acreditando que eu tinha ganhado o carro. E não vai largar dessa chave também. Não, não, vou dormir com ela debaixo do travesseiro. Pra dar mais sorte? Pra dar mais sorte. Tá bom, parabéns, o Paulo. Obrigado. E que coisa boa, né? Já pensou que gostoso você receber a notícia que você ganhou um carro? Bom demais, né? Parabéns, viu, pra você. Olha, que Deus abençoe muito esse seu carro novo. Fiquei muito feliz. E não parou por aí não, viu? Aconteceu também o segundo sorteio na Estância Caissara, que a gente mostra pra você daqui a pouco, no próximo bloco, ok? A gente vai pra um rápido intervalo e a gente volta já, já. A gente vai começar a falar também dos intercâmbios com os nossos convidados, com dicas especiais pra você. A gente já volta. E olha, agora está na hora da gente aproveitar todas as ofertas da Giga, a gigante da nossa região. E é claro que o nosso amigo Mario Bros. esteve na loja e traz as ofertas até aqui. Dia das Crianças é na Giga. Aqui você vai economizar de verdade. Ó, tem bolas de várias modalidades esportivas e muito mais. Para os meninos, para as meninas e para os meninos tem essa picape Tropper. Ela era R$ 11,99. Foi pra R$ 9,99. Agora, para as meninas, tem esse kit de cozinha Mestre Cuca, a coisa mais linda de viver. Dá uma olhada. Era R$ 14,99. Olha que barato que ficou. R$ 11,99. Agora, você vai encontrar, além dessas promoções, olha a quantidade de brinquedos que você vai encontrar aqui na Giga. E tem essa grande promoção. Dá só uma olhada. É a BB Bambola. Ela era R$ 49,99. Ela foi pra R$ 39,99. Sabe o melhor? Você divide no cartão em até 10 vezes. São 4 lojas na região. Na José Foz 429, no centro de Presidente Prudente. Anitta Garibaldi, no centro de Arassatuba. Voluntário de São Paulo, no centro de São José do Rio Preto. E na Bernardino de Campos, no centro de Rio Preto. Aproveita. Dia das Crianças é aqui, na Giga. Aproveita. Olha só que máximo. Você pode sim conferir uma das lojas que tem sempre uma pertinho da gente. Então, aproveita. É a Giga esperando por você. Agora, gente, sempre aqui comigo no SBT e Você, as semijóias da Fernanda Mazieiro. Quero te mostrar a delicadeza desse anel aqui comigo hoje. Olha que graça, gente. São pedras lindíssimas, muito delicadas, que dão sempre um toque especial nos meus looks. Todos os dias ela está aqui comigo. Então, aproveita e acessa. Vai lá na rede social. Olha só o meu colar. Que gracinha, gente. Eles atendem todo o Brasil e são peças com garantia pra você. Então, aproveite, viu? Aproveite mesmo e entre em contato com o Fernanda Mazieiro. E olha, como eu te falei, Bandeirantes Supermercados fez o segundo sorteio que aconteceu na Loja 2, na Estância Caissara, também em Birigui. E a gente vê agora mais sortudos. Segundo sorteio, Mira. E eu já estou aqui na segunda loja do Bandeirantes. Dá só uma olhada. A galera ainda está comprando aqui nos caixas. Aproveitando os últimos minutos, porque daqui a pouquinho o sorteio vai começar. E dessa vez o sorteio, você está vendo, né? É dentro do mercado. Olha o carrão aqui. E a expectativa do pessoal no Bandeirantes era grande. E por isso, poucos minutos antes do sorteio, valia a pena acreditar e confiar que a sorte estava ali, bem pertinho. Quantos cupons a senhora colocou ali, mais ou menos? Ah, eu não tenho ideia não, mas foi muitos, hein? Bastante? Bastante. Você acha que aquele carro ali é o ideal para você? Nossa, é o que eu quero. E já vai ficar até o fim, porque daí já sai com o tanque cheio. E vai ser meu. Tá vendo? Só isso é que é uma pessoa confiante, né? É seu. Eu saí de casa já falando, vai ser meu. Gente do céu. E até com o marido, para ele, e outro para mim ficar com esse aí. O sorteio e a promoção, na verdade, está um sucesso. Um sucesso total. Superou todas as expectativas. Vocês imaginavam que tanta gente ia ficar tão empolgada assim, de trocar um carrinho por um carrão? É, realmente. As nossas promoções, elas sempre surtiram um efeito muito grande, mas essa realmente superou todas as expectativas. E tanto aqui, na Loja 2, que agora já é o segundo sorteio, quanto na Loja 1, o tanto de cupons foi o mesmo. Muito cupom, né, Alexandre? Sucesso foi o mesmo. Inclusive, lá de manhã, na Loja 1, você viu o tanto de cupons que a gente tinha lá. São milhares. E o pessoal que é cliente do Bandeirantes, pode esperar mais surpresas por aí? Com certeza. Semana que vem, a gente já está lançando uma nova campanha aí, e vem mais novidade, que com certeza vai ser um sucesso também. Por isso, vale a pena comprar aqui no Bandeirantes? Com certeza. Faça economia e sempre participando das grandes promoções. E como no primeiro sorteio, o pessoal não teve que esperar muito não, viu? E às 18 horas e 5 minutos, a contagem regressiva começou. 3, 5, 4, 3, 2, 1... Neste sorteio, teve uma surpresa sensacional. Depois do Flávio anunciar o nome do contemplado... Que é de Birigui, que é do centro, que mora na Rua Saudades, que ganhou esse carro, é o José Fucuda! Sim, gente, ele estava na loja. Ele teve muita sorte, porque além de levar o carro zero, levou o tanque cheio também. Está feliz? Muito feliz, olha. Não é sempre que... Aliás, eu nunca ganhei um carro. Que delícia, parabéns. Muito obrigado. Vou relar um pouquinho para pegar sorte, né? É muita sorte. É, eu também acho. É, parabéns, parabéns. Muito obrigado. Tem carro já? Tem. Tem. Agora eu tenho um carro novo. Está com carro zero? Estou com carro zero. Feliz da vida. Ixi Maria, tranquilo. Eita, nós vamos entrar lá então para dar uma buzinadinha para a gente? Vamos. Vamos embora então, vem. Vem, vamos lá. E aí, que delícia, né? A buzinadinha da sorte. Parabéns, viu? A todos os ganhadores. Parabéns também ao Bandeirantes Supermercados por essa grande festa. Parabéns, Tati, por estar lá nesse momento gostoso, viu? Parabéns a todos. Flavinho, beijo para vocês, tá? E agora a gente vai começar o nosso bate-papo, porque eu já estou com os meus convidados aqui. Boa tarde para vocês. O William, que é coordenador da agência de intercâmbios. E também o Henrique, que é desenvolvedor de software e viajante, né? Acabou de fazer o intercâmbio dele e veio contar a experiência aqui para a gente. Tudo bom com vocês, meninos? Tudo bem. Boa tarde, viu? Boa tarde. Obrigada por terem vindo. Bom, quem está em casa e quer fazer um intercâmbio, gente? É difícil ou não é? Vamos lá. Vamos começar do primeiro ponto. Quem tem o sonho, como eu comecei o programa dizendo, de fazer um intercâmbio. Quero viajar, né? Mas não quero só fazer uma viagem. Quero realmente ficar um tempo fora, seja para aprender o idioma ou então seja para trabalhar por um tempo, juntar uma graninha. Fico na casa de uma família, fico num albergue, fico numa faculdade. Falem aí a experiência de vocês. Você como o coordenador da agência e você como o viajante, né? Boa tarde. Boa tarde, telespectador. Não, não é difícil fazer intercâmbio. Requer um pouco de planejamento e organização. Acima de tudo, é importante que o intercâmbio não tenha idade. A gente fala de jovens, tem perfis diferentes de alunos. A partir de 15 anos de idade, os profissionais que precisam, na época das férias, desenvolver um pouco o inglês. E também a terceira idade está crescendo agora também no mercado, tá? É necessário que o aluno tenha um planejamento, como eu falei, procure uma agência de intercâmbio em torno de um ano e meio antes, um ano antes, para ter uma ideia de que tipo de intercâmbio fazer. Geralmente tem cursos de duas semanas até mesmo de meses de extensão, né? Quando pode renovar o visto, outros lugares. É muito importante o aluno buscar uma agência, não ver apenas o curso, mas todo o suporte que ela pode oferecer, desde a parte da acomodação, se vai ser casa de família, se vai ser mais em estudantil, a parte de documentação e a estrutura da empresa, se tem um tipo de suporte no país, tá? Tem muitos intercâmbios, onde o aluno faz, como eu falei, de férias, mas também pode ser meses, né? E pode ser trabalhar, tá? A Igalha, a empresa que eu trabalho, tem um tipo de programa, a gente tem assistência completa nos países ou com uma equipe, também faz suporte ao aluno, tá? Então é muito interessante que o aluno procure um ano antes, uma empresa, para entender qual tipo de intercâmbio melhor, né? Mas sempre todo mundo pode fazer, né? Que é um pouco de organização e o controle financeiro. Legal. E no teu caso, Henrique, você foi através da FATEC, é isso? Isso, eu fui através do programa do governo federal, Ciências Sem Fronteiras. Legal. Que acaba avaliando o aluno, né? Por mérito, através de notas do Enem, quanto ele já concluiu do curso e o nível de inglês, dependendo do caso do programa. E aí você pode ficar hospedado em casos como o campus da universidade, que foi que eu fiquei no estado de Nova York. E, às vezes, também vivendo com famílias ou até em apartamentos ou casas alugadas, que era tudo provido pelo próprio governo, né? Que estava pagando todos os custos. Legal. Tem algumas fotos suas, né, Henrique? Vamos mostrar. Olha lá. Me conte. Aí o que você está fazendo? Aí, eu estou vendo um livro com alguns amigos ali. Oh, bacana. Quanto tempo você ficou fora? Eu fiquei em um ano e meio. Um ano e meio? Isso. Puxa, bastante tempo, né? Isso. Aí a gente estava fazendo o trabalho de uma aula de programação. Legal. Você foi com uma galera? Eu fui com alguns brasileiros e aí encontrei outros amigos lá de outros países, né? Aí a gente está no Central Park, de Nova York, passeando um pouquinho. Você já tinha saído do Brasil alguma vez? Não, foi a primeira vez. E aí eu estou fazendo uma trilha com a família. A gente está acordando uma árvore de Natal em dezembro aí com uma família americana que me hospedou por um tempo. Sim. Aí passeando com os amigos numa cidade próxima lá, de Burlington. E... Ah! Encontrando os esquilos, né? Ah, que gracinha. E esse é o grupo de brasileiros que foi comigo, na época, na universidade, né? Eu ia atrás de um dos prédios. E mais umas escaladas. Aventura total, hein? Sim, bem legal. Nunca mais vai esquecer. Não, a experiência é muito boa. Quanto tempo faz que você voltou? Fazer um pouco mais de um ano. Eu voltei no final de 2014. Foi agora, então? Foi há pouco tempo. Foi agora. E você foi com o intuito de estudar? Eu fui com o intuito acadêmico, né? Que foi através do governo que proveu uma melhora no nosso inglês e também estudar disciplinas do curso que eu fazia aqui, de informática. Lá, o curso é em ciências da computação. Aí eu fiz disciplinas diferentes, né? Tentando aprender um pouco mais de algumas linguagens, de programação e melhorar profissionalmente, né? Tentar crescer um pouco mais. E onde você ficou hospedado? Eu fiquei na cidade de Plattsburgh, no campus da universidade. Ah, legal. E acontece muito isso? Esses programas do governo eu acho muito interessantes, né, William? Porque além de quem opta por agência, que eu creio que seja a grande maioria, né? Porque não é todo mundo que consegue ter a sorte de ir por um programa do governo, vai e fica lá. Agora, quem vai por uma agência? Fica geralmente em casa de família? Como que funciona? Como que é o mais comum? Uma boa pergunta. Isso está mudando bastante. Antigamente, o aluno ficava muito em casa de família. A gente, então, entendia que o intercâmbio era um convívio familiar. Como existe muitos tipos de intercâmbio, onde o aluno pode trabalhar, né? Ele procura, então, um lugar, às vezes, mais perto do centro para fazer as atividades. Logicamente, né? A casa de família é interessante, né? Pois o aluno tem um convívio mais familiar, treina mais o inglês, né? Já a residência estudantil é bem interessante, o Henrique pode até depois dizer. Pois tem um networking muito bacana com outros alunos. Pode ser brasileiros, pode ser aluno de outras nacionalidades, porque intercâmbio é uma atitude de networking, né? O aluno acaba fazendo amizades com outros lugares. Então, é bem variado, viu? Pode ser casa de família ou mesmo residência estudantil, tá? Porque o aluno pode ficar também. Acontece de muita gente ir e não voltar? Com certeza. É o... É. Você fez uma carinha de que deu vontade. Deu vontade, mas é como existem algumas restrições e até porque eu compreendo, porque o programa do governo, ele está ali te dando a oportunidade de viajar e trazer esse conhecimento para o país, né? Mas é uma experiência diferente, você acaba se acostumando com algumas coisas que não são aqui, né? Isso, é. Acontece, então, William? Sim, a gente fala que provavelmente o pessoal vai no escritório, pode ser a última vez que a gente vai ver o aluno. A gente não fala isso para os familiares, né? Porque geralmente a mãe fica um pouco triste na hora, mas o intercâmbio é um livro que vai ser escrito, né? Então, o aluno... Tem alguns países, como na Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, onde o aluno pode trabalhar enquanto estuda. Então, o aluno desenvolve o inglês e na parte inversa ele acaba trabalhando. Nesses países ainda tem a possibilidade de renovar o visto. Então, é muito comum, né? O aluno chega, cada um tem um tempo para se adaptar, né? Mas aí, depois do trabalho já consegue... Desculpa, depois do estudo já consegue trabalhar e acaba renovando o visto, né? Tem alguns alunos na Austrália, na Irlanda, que se vier para o Brasil é para passar o Réveillon com a família, comer o peru da mãe aí, né? Só para matar a saudade. É, para matar a saudade, mas aí ele volta de novo ao país, né? Isso é muito interessante, né? Despreende o aluno, dá mais atitude, né? E ele vê a partir do momento que no exterior ele consegue se manter, né? Então, no escritório mesmo aqui em Rio Preto, o pai vai com o filho, geralmente faz a matrícula e ele não volta nem para fazer algum tipo de recarga, né? De enviar dinheiro para o filho no exterior, porque ele já consegue ter uma gestão própria e já consegue trabalhar e se manter. Isso é muito bom. Se eu estiver errada, você me corrige, mas o Canadá é um lugar que acolhe muito, né? E que incentiva muito a cidadania, né? Para que as pessoas fiquem lá e que realmente gere mais emprego e mais pessoas, né? Mais famílias. Sim, está correto. Quais outros lugares que fazem esse acolhimento também? O importante falar é que ao longo do tempo vai mudando muita legislação dos cada países. O Canadá foi um país aí que a gente teve uma grande demanda nos últimos dois, três anos. Porém, agora, o vice-estudante ficou um pouquinho mais complicado. Então, os alunos estão com a demanda muito grande para a Irlanda, né? Ah, é? É, na Europa. É um país, o de vista é muito facilitado. O valor também do pacote é um pouco mais em conta. E tem a abrangência cultural, que é muito interessante, né? Que o aluno acaba podendo, no final de semana, conhecer Londres, conhecer Barcelona. Também tem a Austrália, está em crescente demanda. É um país com grande qualidade de vida, requer muita mão de obra, né? E uma facilidade muito grande para a renovação, tá? Olha aí, já vai anotando aí na sua agendinha, né? E se você tiver alguma dúvida, aproveita, manda um WhatsApp para a gente. Já vai pensando aí no intervalo. No próximo bloco, você tira as dúvidas com a gente, tá bom? É rapidinho, a gente já volta. Gente, olha só, a MRV está com um grande lançamento aqui em São José do Rio Preto. E quem vai mostrar isso para a gente é a nossa repórter, a Tati, que foi até lá no decorado. Veja só. Opa, a Tati não foi até o decorado. Daqui a pouco a gente mostra para você. Mas olha, você pode sim ir até a um plantão da MRV, conferir tudo de perto, porque eles estão sempre com as portas abertas para você. A gente te mostra o vídeo ainda hoje. Ou você liga no 4004-9000 e pode, com certeza, ficar por dentro de tudo. Pode acessar também mrv.com.br e ficar por dentro de todos os empreendimentos. Todos os plantões da MRV têm o apartamento decorado para você olhar de perto e ver como tudo vai ficar lindo. Aproveita, tem um lançamento da MRV na sua cidade. Dá só uma olhada. Oi, gente. Tudo bem? Dá só uma olhada onde eu estou. Esse aqui é o apartamento decorado que fica na região da Represa, no condomínio Rios de Itália, no Parque Rio Fontore. Aí você me pergunta que lugar bonito. E eu vou te apresentar. Dá só uma olhada. Tem uma sala que pode ser dividida em dois ambientes. Lindo aqui, confortável para você receber as suas visitas e também com uma cozinha americana que é uma gracinha. Além disso, tem dois quartos maravilhosos e também um banheiro que é uma gracinha. E as vantagens não terminam por aí. Quando o condomínio estiver prontíssimo, você ainda vai ter uma área de lazer magnífica, com piscina e várias atrações. Gostou? Aí você me pergunta, mas será que eu posso ter tudo isso? Pode sim, gente. Com as vantagens da MRV e também da Minha Casa Minha Vida, tudo é possível, viu? Viu só que coisa linda? Então faz o seguinte, vai lá você também. Vai olhar de perto o decorado para você se inspirar. Ou ligue 4004-9000. Acesse também mrv.com.br. E olha, o intercâmbio, ele também é bom, além de você conhecer uma nova cultura, para você também dar um up na sua profissão. Dá só uma olhada. Fui tendo pequenas experiências, por exemplo, na Colômbia, fiquei um mês e meio fora. Então agora que eu decidi dar esse passo, o maior de ficar um ano é longe, assim. Então, é óbvio que dá um pouco de medo, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá, né? Ainda mais como recém-formada, a gente nunca sabe se o que a gente está fazendo é certo ou não, mas acho que só tentando para saber, né? E hoje, como está o coração? Extremamente ansioso, esperando para pegar o voo e tchau? É, agora sim, estou bastante ansiosa, né? Porque primeiro que eu estou esperando o resultado do visto, que está nas mãos do consulado, para eu poder viajar ou não. Mas, assim, estou literalmente contando os dias, todos os dias eu acordo e peço, ah, falta, hoje no caso, 35 dias. Então, todos os dias estou ali esperando e achei que eu ia ficar mais ansiosa, então estou tentando, tipo, me controlar, assim, tentar ocupar minha cabeça para os dias passarem mais rápido, né? Vai sentir muita falta, já está doendo, assim, ó, vê-la preparando as malas, arrumando coisas, esperando o visto, como que está a ansiedade? Sim, a ansiedade está nos corroendo, porque primeiro pela sua espera do visto, né? É muito angustiante e depois é de ficar longe, né? Da falta do dia a dia, da companhia, dela estar ali comigo, da gente poder passear. Então, tudo isso realmente está doendo, mas vai, vou suportar, vai ser tudo por um bem maior. A distância não existe mais hoje no mundo, né? Hoje não tem mais distância. Hoje você consegue conversar, só ligar um celular ou um tablet ou um computador, você consegue ver a pessoa do outro lado. Então, é só entender que ela vai estar bem e a gente fica mais calmo. A Paula vai dar trabalho, mas vamos lá. Mas dá para aguentar. Dá para aguentar, já aguento. Com certeza, dá para aguentar. Vocês viram só como é a vida da Rafaela. A família já está com saudade, a Rafaela está ansiosa para pegar o voo e já começar o intercâmbio. Mas a Rafaela está indo para estudar e trabalhar. Tem gente que vai só para trabalhar. É o exemplo do Pedro. Tudo bem, Pedro? Pedro, bem com vocês? Tudo joia, tudo joia. Só para o pessoal já ficar ciente. Conta para a galera, onde você está agora? Então, agora eu estou em Dublin, na Irlanda. Aqui, né? Na Europa, as vezes Europa. Que maneiro! E você decidiu fazer o intercâmbio para trabalhar? Por que você decidiu ser o intercambiário? Então, eu já tinha feito o intercâmbio, né? A gente tinha ido uma vez para a Austrália, já tinha aprendido um pouco do inglês. Então, para cá, a minha intenção foi vir, mas para trabalhar mesmo e tal. Como você falou, foi mesmo para o trabalho, mas a gente tem que estudar aqui, na verdade. Certo. O nosso visto, né? O princípio brasileiro aqui. A gente tem que ser estudante, mas a gente pode trabalhar legalmente também, né? E você bate um papo sempre com a família, de vez em quando, dá muita saudade? Como que é? Dá bastante saudade, né? Eu estou com certeza da minha mãe, da minha mãe, da minha irmã, do meu pai, do meu bagaço, de todo mundo, né? Manda um beijo para eles, né? Você vai estar no SBT. Beijo, te amo, muita saudade. E logo eu estou de volta do Brasil para visitar. Fala aí para a galera, tem muita gente que tem vontade de fazer o intercâmbio, mas tem medo. Não precisa ter medo, né, Pedro? Não precisa ter medo, tem que vir mesmo só para saber quem é. Não precisa ter medo. Não tem cultura brasileira aqui também que ajuda, né? No começo e tal, o brasileiro aqui é como uma família mesmo, mesmo que se não, ainda não falar muito o inglês muito bem. Não tem problema, sempre tem gente para ajudar aqui, sempre todo mundo vai te dar um caminho. Você não vai estar sozinho, porque o Brasil, a gente é brasileiro, a gente é uma família, né? A gente tem isso de bom, então é isso. Não tem que ter medo nenhum, é a melhor coisa, assim, viajar, conhecer gente no mundo inteiro. Tá certo. Boa sorte e sucesso aí para você, viu, Pedro? Muito obrigado, Pedro. Falar com vocês também. Falou, prazer falar com você também, até mais, viu? Muito legal esse bate-papo, boa sorte aí na sua viagem, Pedro, obrigada por ter conversado com a gente, viu? E olha, já adiantando algumas perguntas aqui do nosso WhatsApp, nós estamos passando alguns sites que oferecem bolsas para intercâmbio em diversos países e também em diversas áreas aqui no nosso GC, tá bom? Então você já vai anotando, são diversas dicas para você já ir pesquisando caso você tenha interesse. Mira, manda um beijo para mim, eu sou a Cátia de Aracatuba, e manda um beijo para o meu marido, Clebson, adoramos o seu programa, beijo para vocês dois. Mira, você está muito linda hoje, muito obrigada, você está muito linda mesmo. Manda um beijo para mim e para o meu namorado, somos de Penápolis, estamos ligadinhos em você, Isabel e Fauser, beijos para vocês dois. Tenho interesse muito grande em fazer intercâmbio, no entanto, a cidade que eu quero fazer é Nova Iorque, o que vocês podem me falar dessa escolha? É a Letícia de Aracatuba, e aí? É uma, por maior o Henrique morou lá, né, mas eu posso dizer que Nova Iorque é um destino cosmopolita. Recomendo para pessoas maiores de idade, de 18, 21 anos de idade para cima, então tem que confirmar com a Letícia a idade dela. Certo. Porque tem muitas coisas que a gente pode fazer no Brasil, não pode fazer lá e vice-versa. Mas sim, é um destino muito bacana. Os Estados Unidos é um destino muito bom, porque tem várias cidades bem diferentes umas das outras, né, Califórnia mesmo, é um grande de muitos jovens, né, San Diego, Los Angeles. Também tem a parte um pouco mais profissional, como Chicago, educacional com Boston. E para quem busca um programa aliado com o turismo, Nova Iorque é uma boa pedida sim. Sensacional. Sensacional. Agora, tem muita gente perguntando aqui, olha, meu nome é Carlos, é difícil receber bolsa para intercâmbio? Um beijo para você, Carlos. Tem mais uma pessoa perguntando, é, como é para, como faço para conseguir o intercâmbio do governo? Eu estudo em uma faculdade particular. Somente a faculdade do governo pode dar essa oportunidade? A Stephanie, sou muito fã de vocês, você está muito bonita hoje, desse jeito eu vou acreditar, gente. Então, muita gente perguntando a respeito da bolsa, né, que a gente comentou no comecinho, então eu acho que é legal a gente esclarecer isso daí. É só a faculdade do governo, todas as faculdades podem dar essa oportunidade, o que a pessoa pode e precisa fazer. Bom, no caso do programa Ciências Sem Fronteiras, não era necessário você ser estudante de escolas públicas, né, necessariamente. Então, você poderia estar cursando em uma universidade particular e ainda assim, é, estando dentro dos critérios, né, de qualificação, de mérito, como tendo um certo nível de inglês, é, estar, ter completado um, pelo menos uma parcela do curso e boas notas, né, interesse realmente em participar. E não ter medo de viajar, né, de conhecer esses programas novos. E a bolsa, ela acaba suprindo todas as necessidades do estudante. Você não precisa ter nenhum gasto além disso. Se você tiver interesse em fazer algumas outras compras, outras coisas, você pode gastar no próprio bolso, mas ele acaba suprindo todas as necessidades do estudante. Como que a pessoa se inscreve, o estudante se inscreve nesse... Nesses casos, eles podem procurar as universidades, né, eu acabei recebendo essa informação através de professores de inglês na minha faculdade mesmo. Tá. Então, você pode ir buscar na secretaria da universidade ou até mesmo com a coordenação de cursos, eles podem informar melhor. As melhores opções de concursos e agora de bolsos, né, que estão disponíveis no momento, né. Perfeito. Olha, a dica é a seguinte, viaje. Não importa. Seja com a bolsa na sua universidade, seja junto com todo o critério e acompanhamento de uma agência. Não importa se você quer estudar, se você quer trabalhar, se você tem oito, se você tem oitenta, tem que viajar, não é isso, gente? Exatamente. Para você abrir a cabeça para você, a gente esses dias falou do estresse de trabalho e tudo mais também, você vai de uma maneira e volta de outra. Com certeza, você cresce muito nessa experiência. Profissionalmente e como pessoa também. E como que é quando você coloca uma pessoa para viajar e depois você recebe essa pessoa? É outra pessoa? É surpreendente, Mira. O intercâmbio, ele desenvolve, logicamente, além da fluência no outro idioma, desenvolve a pessoa, né. Vota um profissional completo, né. Porque desde a parte social, o aluno tem que se transformar, perder a timidez, tem que melhorar o relacionamento, melhor a desenvoltura. Também tem a parte de gestão, né. Quando o aluno trabalha no outro país, ele tem que entender que ele está por conta própria. Por mais que a EGALI tenha uma equipe no país, só que o aluno tem que gerar uma própria economia. Então, tem a questão de dependência, questão de maturidade, tomar de decisão. Basicamente, em Rio Preto mesmo, nas empresas que fazem trainee, os finalistas todos têm experiência no intercâmbio. O que não é à toa. Mostra que o aluno largou, é igual ao caso da Rafaela, né, está embarcando para a Austrália, está largando a família, largando tudo que ela tem de melhora, zona de conforto, para se desenvolver. Não é, não está indo para passear, ela está indo para estudar inglês e melhorar a carreira quando voltar para o Brasil, se voltar para o Brasil. Então, é importante que o intercâmbio é a atitude, né. O aluno, além de desenvolver o inglês, ele tem toda a parte aí, profissional e pessoal, que os empregadores olham com muitos bons olhos. Muito bem. Meninos, muito obrigada por terem vindo, ajudaram bastante, viu, parabéns, tá. Prazer, foi nosso. Obrigada. E você de casa, fique aí, que daqui a pouco tem quadro Bem Casados e hoje o assunto que é docinhos, como eu, como você. O intervalo é rapidinho. Gente, não tem jeito, né, na festa de casamento existem vários elementos que são pra lá de especiais. Mas esses são sempre um dos mais esperados, pelo menos pra mim, né, a formiguinha, que são os doces. E hoje, no nosso quadro Bem Casados, vamos aprender algumas dicas especiais pra acertar nessa hora tão especial na festa. Veja só. Eles são a atração das festas. E é muito importante falar sobre a montagem dos doces. Para isso, convidamos Marta Benês e Nanda Benês, que vai nos contar um pouco mais sobre a magia dos doces e bolos. Nossa empresa tá no mercado há mais de 25 anos. Ela é uma empresa familiar, totalmente artesanal. Nós atendemos a região toda, outros estados, enfim. Temos uma logística que atende onde for solicitado. Hoje, à frente, está Nanda Benês, minha filha, que é responsável pela parte artística da produção. Eu sou Marta Benês. Eu sou Nanda Benês. E hoje vamos falar de doces e bolos de casamento. A mesa de doce, ela é o ponto alto da festa. Os convidados entram, já querem ir apreciar a mesa de doce. As fotos mais bonitas são feitas em frente à mesa de doce. E eu acho que uma montagem bem feita é muito importante. Geralmente, eu acho que a doceira que fez o doce montar a mesa é legal. Porque aquele carinho, aquele cuidado, ela sabe onde colocar aquele. Na verdade, a doceira já até sabe o que é que sai mais, o que é que sai menos, a procura de cada convidado. Então, eu acho que é o ponto alto da festa e eu acho que a montagem é muito importante. A quantidade de seis a oito por pessoa é o que nós indicamos. Quanto à variedade, bem variada. Porque quando os convidados estão em torno da mesa, o que causa o frisson justamente é isso. Se provou esse, se provou aquilo. Então, aquela grande variedade de doce, as pessoas ficam enlouquecidas. Então, isso é legal no casamento. Todos os doces são gostosos, mas na minha opinião, o antigo é muito legal. As receitas antigas, que são os amanteigados, os fondados, os caramelizados. Isso é muito gostoso, é cara de noiva, é cara de mesa de casamento. Então, sair um pouco de muito chocolate, muito brigadeiro e entrar nessas receitas antigas que tem muita procura e o povo está em busca disso. O bolo de casamento, eu acho que ele é igual o vestido da noiva. Todo mundo espera, quando chega no salão, ver a mesa de doce e o bolo da noiva. Muitos convidados hoje vão tirar foto em volta do bolo. E não só os convidados, como é o ponto alto com a noiva, os pais, onde é tirado todas as fotos, com os padrinhos. Eu acho que ele é tudo também, dentro do salão. E com as flores lindas de açúcar, não só, tem os de laços, tem vários modelos. Então, eu sou apaixonada no bolo de casamento. Bom, as flores de açúcar são maravilhosas e hoje elas estão, sim, dominando o mercado. E elas super combinam com os bolos de fondant. Tem também os bolos de bolinha, de poá, os de laço, os lisos. E eu acho que tem para todos os orçamentos, para todos os gostos de noiva. E hoje nós estamos com outra linha, que são os bolos de aluguéis, que é mais acessível também. Assim como tem os bolos que as noivas trazem o modelo para mim, eu executo. E não só os bolos de noiva, assim como os de batizado, de bodas, de todas as linhas eu trabalho. É legal a noiva, quando ela começa a pensar na mesa de doce, porque é o sonho de toda noiva. Escolher um bom profissional, um lugar que tem uma estrutura muito bem montada, para poder fazer uma coisa bem feita. E quando ela faz a degustação, ela também tem que ter a certeza de que aquele produto que ela aprovou, vai estar na festa dela. O mesmo padrão. Igual. Isso é muito importante. Uma outra dica que eu acho importante é a questão da forminha, que é a embalagem. A pessoa que vai comprar, a noiva, ela tem que estar em contato com a gente e trazer, mostrar para a gente. Porque assim, muitas vezes acontece, às vezes, o doce não caber, pular os doces para fora. E tem que ter sintonia, né? Harmonia, o decorador com a gente. A mesa ficar bonita. Porque senão desvaloriza. Eu acho que isso é muito importante também. E uma dica legal, para finalizar, invista numa mesa de doce, porque o bom é o ponto alto da festa. Tire suas dúvidas através do nosso e-mail, duvidas arroba paitebrasil.com.br Acesse também nosso portal e se cadastre em nosso canal do YouTube. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Um beijo, fica com Deus, continua na programação do SBT Interior. Bye, bye.